E aí galera, beleza? Bom domingo, bom domingo. Bom domingo não, bom sábado, né? Não, peraí, sábado não. Sexta. É sexta-feira. Hoje é dia 25. Olha só o mustangão ali, viu? Hoje é dia 25 de março de 2016. É sexta-feira, sexta-feira santa, sexta-feira maior. Passando aqui pra desejar pra todo mundo aí uma feliz Páscoa, um bom final de semana. Mandar um abraço aí pro Wagner Martins. Ô Wagner, dá uma olhada aí agora, vê se a qualidade da resolução do vídeo ficou boa, hein? E dá pra ficar melhor ainda, dá pra gravar em 4K. 4K não, 2K. Aquele vídeo que você falou que a resolução não tava muito boa, esse vídeo aí de uma hora e pouco, é que ele foi feita muita edição, foi feito duas edições em cima dele e eu gravei ele em 720p. Isso é ruim porque eu tava com pouca memória no cartão, daí não deu de ficar uma boa qualidade. Aí gravei com 720p e ele ficou meio ruim a qualidade. Então, eu quero mandar então um salve aí pro Wagner Martins, que acompanha aí o canal aí, reclamou da resolução, disse que do Marcão lá é melhor, mas o Marcão é chique, bacanizado, né? Eu só tenho um celularzinho. Olha os vídeos do Marcão lá, é top 10, né? O meu aí é celular pendurado por uma cordinha aí. Mas é o que temos. Mas então tá bom, é porque aquele vídeo lá realmente, ele era vários pedaços, eu tive que fazer várias edições, aí coloquei música nele, ficou pior ainda, mas é tudo uma questão de teste. Também quero mandar um abraço pra Fernandinha, filha do Chico, lá do Ceará, o Francisco. Pediu pra me mandar um salve pra menina lá, a Fernanda, que sempre assiste, tem 6 aninhos. Então tá mandado um salve lá pra Fernandinha, lá do Ceará, filha do São Francisco. E galera, de coração quero desejar a todos aí uma feliz Páscoa, um bom feriado, que a Páscoa se torne o renascimento de uma nova etapa, que você renasce a cabeça, modifique alguns pensamentos ruins, modifique um pouco o seu comportamento em relação aos outros. A Páscoa é todo dia, todo dia é Páscoa. Você tem que mudar um pouco os conceitos na cabeça, ser um pouco mais... Não quero ser demagogo também, nem hipócrita, porque também não sou certinho nenhum pra dar conselho pra ninguém. Mas é... faz parte, inclusive eu que devo também me incluir nisso aí, né? Fazer um... como diz que a Páscoa é renascimento, a gente renasce... É... renasce espiritualmente, na cabeça. Isso que é importante. Então é, vamos mudar esse conceito, né? Deixar de ser invejoso, deixar de... de... hipocrisia. Deixar de ser uma pessoa mais... é... como dizem, culta. De ignorar muitas coisas que são ruins na vida. Isso tudo é renascimento. Tudo renascimento. Isso é importante. Então é... isso aí, galera. Renovação, mudar a cabeça, mudar os conceitos, deixar de ser mal, deixar... É... pensar um pouco em bondade. A vida é tão curta, é tão rapidinho. Passa tudo muito rápido. Quando você vê se tá doente, tá... É... morrendo e... As coisas acabam ficando pra trás, você deixa de viver a vida. Então é isso que eu desejo. A Páscoa, viver a vida, curtir cada momento como se fosse o último. Viver cada dia como se fosse o último. Viver intensamente, abraçar, aproveitar, curtir o pai, a mãe, o filho. Tudo que tiver de bom, aproveitar essa vida aí. Porque a gente tá em tempo... Como de constante momento. Na verdade, nós... Nós, os seres humanos, somos momentos. Somos feitos de momentos. Então... Faça o seu melhor momento. Somos instantes. Sempre instantes. Isso é muito importante. A gente tem essa... Essa... Essa coisa na cabeça de mudança. O renascimento espiritual, o renascimento na cabeça. Não é querer só festa, festa, feriado. Tem gente que só pensa em feriado e festa. Mas... Tá bom. Que seja. Um abraço, galera. Tudo de bom. Bom final de semana. E bom... Como é que ficou a resolução aí do vídeo aí? Dá um toque aí pra mim que eu tô fazendo uns testes aí, viu? Sempre tentando fazer um vídeozinho melhor. Que tá chovendo. Tá nove graus. Começou a dar uns pingulidos ali. Então... Desejar pra vocês aí um ótimo final de semana. Feliz Páscoa. Pra todos os inscritos. Todo o pessoal do Facebook, do YouTube, do canal, da comunidade. Isso aí... É a minha distração. É o meu passatempo. É brincar, fazer vídeo. Curtir, conversar com vocês aí. Tudo de bom. Boa. Não tem como desejar individualmente, gente. Porque é muita gente. Muita gente mesmo, tá? Mas é desejo de coração aí. Uma Feliz Páscoa pra todo mundo. Talvez não consiga responder todas as mensagens. Mas considere-se... É... Feliz Páscoa pra todo mundo aí. Beleza, galera? Porque é muita mensagem que eu recebo. Não tem como... É... Às vezes falar pra todo mundo. Então tô dando uma geralzona aí. Que é pra... Ficar... Como dizer... Ficar bacanizado aí pra todo mundo. Bom final de semana. Boa Páscoa. Que Papai do Céu ilumine a todo mundo. Proteção de vinho pra todo mundo. E tudo de bom. Vou comprar ali um... Um vinhozinho ali também. Agora pra... Tomar um... Um cálicezinho de vinho ali. E ficar chico bacanizado. Valeu, galera. Um abraço. Fui. Fui.